Top 10 melhores goleiros do EAFC Mobile Parte 2 Para darmos início no top 5 temos o Magnan, que é um baita de um goleiro, com uma carta muito boa, tanto em status quanto em game, um goleiraço sem dúvidas. Já no top 4 eu vou deixar com o Schmeichel, que além de ser um goleiro muito bom, ele é muito bugado em game, com uma carta muito completa, se ele fosse só um pouquinho mais alto, seria melhor ainda. Para abrir o top 3 temos o Peter Sheki, que é um baita de um goleiro, acho que disso todo mundo sabe, então por conta disso, ele vai ficar com o top 3. E para ficar com a medalha de prata não poderia ser outro, se não fosse o Donnarumma, que em game ele é um dos melhores, ele também é um goleiro muito completo, em questão de status e altura. E no top 1 não poderia ser outro, a não ser o Van Der Sar, o melhor goleiro em game, o melhor em status, ele é melhor em tudo, vai ser difícil vir um goleiro para tirar o top 1 dele.